Minha boneca de lata Levou umas três horas pra fazer arrumações Mãe, maça, kidza, massa, kidza, massa, kidza, massa, kidza, massa, kidza, massa, li pra ficar boa Minha coneca de lado Bateu o joelho no chão, levou umas cinco horas pra fazer a rumaça Masaquiza, masaquiza, masaliza, masaquiza, masaliza, masaqui pra ficar boa Minha boneca de lata, bateu o pé no chão, levou umas seis horas pra fazer a rumaça Masaquiza, masaliza, 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 masali pra ficar boa Minha boneca de lata, bateu a cabeça no chão, levou mais de uma hora pra fazer a rumaça Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou umas duas horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou umas três horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o cumbum no chão Levou umas quatro horas pra fazer arrumações, amassaquiza, amassaliza, amassaliza, amassali pra ficar boa. Minha boneca de lado, bateu o joelho no chão, levou umas cinco horas pra fazer arrumações, amassaquiza, amassaliza, 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 amassali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer arrumação Desamassar aqui, desamassar ali, desamassar aqui Desamassar ali, desamassar ali, desamassar ali Pra ficar boa!